Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje. Hoje a gente tem um papo super interessante e você não pode perder, mas antes eu quero falar com os semeadores da Rede Boas Novas. A gente está vivendo um dos momentos mais interessantes da história da nossa televisão da Rede Boas Novas, dessa grande missionária das telecomunicações. Eu vou tentar preparar até o final desse programa as fotos do transmissor digital que já está praticamente pronto. Nós vamos entrar no ar ainda em novembro ou dezembro com os novos canais digitais alcançando toda a grande Rio de Janeiro, então Rio de Janeiro e Niterói, São Gonçalo e as cidades limítrofes do Rio de Janeiro e também São Paulo. Então são dois transmissores e dois canais que nós vamos estrear ainda este ano que vão cobrir, gente, vamos lá, deixa eu adicionar, quase 20 milhões de pessoas. O maior crescimento de uma vez só na história da Rede Boas Novas. Nós temos que agradecer a Deus por esses grandes milagres e avanços que nós temos com a rede de televisão. Eu quero falar com o Ronaldo, na nossa central. Ronaldo, grande notícia já está pronto, tá? O transmissor de São Paulo e o do Rio de Janeiro. Claro que tem ainda alguns ajustes finais. A gente vai entrar em fase de teste, mas logo, logo, a gente vai estar falando aqui e todo o Rio de Janeiro e toda a grande São Paulo vão estar nos assistindo. Que notícia boa, não é verdade? Excelente notícia, André. Que bom estarmos aqui juntos nesse Boas Novas no ar, lançando esse desafio. Um desafio que não é um projeto que está aí no papel, para quem sabe quando vier a acontecer, não, né? Já está acontecendo, como você está falando agora, já para a final de 2016. E os desafios muito grandes, que além de chegar a final de ano, temos esse desafio do transmissor digital aqui no Rio de Janeiro, temos ainda um grande desafio administrativo da rede Boas Novas, que é folha de pagamento, décimo terceiro, férias do pessoal, né? Final de ano, sempre tem esse desafio maior ainda. E fica aí o convite ao nosso telespectador para semear na Boas Novas e até, de repente, enviar uma oferta extra, uma oferta especial para Boas Novas. Os canais aí de comunicação estão passando no seu vídeo. Nós temos um telefone 24 horas, que é o DDD 21-2112-6300, que também é um portal de voz, tem uma secretária eletrônica que atende você e você deixa registrado aí as suas informações para poder você semear. Temos o nosso e-mail também, que você pode se comunicar com a gente. Temos o nosso canal do WhatsApp, DDD 21-974-63-6422. Então, a Boas Novas facilitando aí essas formas de comunicação entre você e a gente aqui para poder, a sua semente, poder cair nessa terra fértil, né, que é a Boas Novas e continuar alcançando muitas vidas. Faça como a Sueli Prata de Paula, de Santíssima, aqui no Rio de Janeiro, se tornando uma semeadora, pedindo oração também pela vida do seu esposo. E ainda a irmã Neuza Cabral de Souza, que já era semeadora, ela é daqui do Rio de Janeiro também já há vários anos e a irmã Neuza ligou para atualizar os seus dados cadastrais, seu CPF, data de nascimento, e-mail. E sabe o que ela fez ainda, André? Ela avisou que vai atualizar algumas contribuições que ficaram para trás. Ela vai enviar uma oferta especial para Boas Novas também, tá bom? Então é gente de fé, gente que faz, gente que está semeando. Deus abençoe e a gente fica aqui aguardando o telefonema do nosso telespectador que ainda não está semeando. É isso aí, durante todo o programa e a programação também da Boas Novas, terminando Boas Novas no ar, você continua podendo entrar em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela para se tornar um semeador, um parceiro da Rede Boas Novas. Eu acho que é um momento de vitória, de bênçãos, mas também de grandes desafios, né? Nós estamos entrando nas duas maiores cidades do país e desafios virão por causa disso, de manutenção também desses canais e de crescimento de novos canais. Nós contamos com a sua participação e contribuição. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco com pessoas especiais que eu quero apresentar para você. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar e deixa eu só fazer uma introdução que eu acho que uma das coisas mais lindas do Evangelho é saber que Deus respeita cultura, Ele respeita gerações, Ele respeita tempo, Ele respeita visual, maneiras e linguagens diferentes. Eu sempre brinco com as pessoas que eu falo assim, olha, se um dia eu descobrisse que tivesse alienígena ou vida pensante fora da terra, marcianos, Deus ia conseguir um marciano que seria pastor para pregar para eles. Eu brinco, embora eu não acredite, mas o que eu estou falando é que eu acho muito bonito quando Deus escolhe pessoas no meio do povo ou de gerações ou de tribos para ser um condutor da sua palavra, um missionário que lhe representa da maneira que Ele é. Uma coisa muito bonita nesse tempo, breve tempo de vida que eu tive, junto com missões também, é poder viajar às vezes para a África, para trabalhos missionários ou até para o meio do mato na Amazônia e ver às vezes índios e você vê pessoas caracterizadas como índios e tu fala, olha, o líder ou o pastor dessa tribo é esse aqui e aponta para um índio vestido e caracterizado como índio. Eu acho isso o máximo, né? Eu não gostaria de ver talvez um índio de terno e gravata. Eu acho que isso é quase uma catequização que podemos fazer nele. Então, eu acho muito bonito quando eu vejo jovens com as suas expressões, as suas maneiras de ser, de lidar com a vida, com o exterior e com o interior, serem também usados por Deus como representantes, missionários e pastores para o seu reino. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre duas pessoas ou famílias que estão fazendo exatamente isso. O primeiro é o Eloy Wilbert Jr., líder da Onda Dura, Rio de Janeiro, que você vai descobrir daqui a pouco do que se trata. E também os pastores americanos, brasileiros, Joshua e Hannah Adams, que são pastores sênior da Igreja United. Primeiramente, gente, obrigado pela presença de vocês. Welcome. A gente vai gastar um pouco do nosso inglês aqui, Eloy. Graças. Deixa eu começar com o Eloy. Eloy, na verdade, como todos vocês, a gente está falando um pouco até antes de começar o programa, é muito bonito. Eu tenho visto o que Deus tem feito no mundo inteiro. Não é uma questão só de grandes metrópoles. Já vi cidades pequenas também, onde gerações ou representantes com a sua expressão, eu olho para o Eloy, tatuado, alargador, bermudão, muita gente vai falar assim, cara, será que ele é crente? E a gente vive num país ainda muito tradicional nesse sentido. Mas Deus te levantou para falar com a tua geração, com o teu público, com o teu povo nesse momento. Como é que foi esse chamado? Porque o que é a Onda Dura e como é que você foi chamado por Onda Dura? Bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu entreguei a vida de Jesus há cinco anos atrás. A Onda Dura foi o lugar onde eu pisei pela primeira vez em se falando de igreja evangélica. Até então eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica, eu nunca sabia o que acontecia lá. E quando eu cheguei lá eu encontrei uma igreja que, como diz o vídeo, não parece ser uma igreja, certo? Então, pô, me senti muito bem lá, porque realmente eu pude ir como eu sou, como eu era e como eu ainda sou e pude permanecer e pude, enfim, crescer na graça de Cristo num ambiente livre de preconceitos. O Josh e o Hannah são americanos e estão há três anos, quase três anos, há mais de três anos no Brasil para também desempenhar um trabalho missionário de implantação de igrejas. Quando eu olho pra eles, me reportam a muitos pastores jovens que eu gosto. Eu gosto muito, por exemplo, eu posso elencar muitos também da própria igreja Wilson, que tem um pouco de visual, mas eu gosto muito, por exemplo, Stephen Furtick, que é um cara que vocês devem conhecer do Alivation Church, que é um cara normal, mas ele quando abre a boca, e eu acho que isso deve vir de vocês também, por isso a gente está conversando, tem uma propriedade, um entendimento bíblico e uma autoridade de Deus que a gente fica assustado. Isso é o que mais tem me impressionado nessa galera que Deus tem levantado no último tempo. Não é por causa, ah, ele é diferente por causa do visual. Deixa ele abrir a boca e ele botar o conhecimento bíblico, é um são que Deus dá na vida dele. Isso que me arrepia muito, é Deus usar uns caras assim que quebram a gente no meio. Tu espera uma coisa e quando ele abre a boca, fala, meu Deus, o cara entende de Bíblia e falou pra mim. Vocês sentem isso também? Vocês, enfim, vêm dos Estados Unidos também, existe um movimento muito grande de uma renovação, vou dizer, até visual exterior de como Deus está usando as pessoas. Vocês sentem isso também? Sim. Com certeza. Com certeza. Morando aqui no Brasil, como estrangeiros, como americanos, a gente, nós chamamos agora de brasileiros. Nossos filhos são brasileiros, a gente tem a saga brasileira. Mas, realmente, achamos que Deus está levantando líderes jovens para liderar a sua geração e vai quebrar todos os moldes, vai quebrar todos os padrões que a gente achava que era igreja, que era cristão, porque é o que Deus quer fazer. Ele quer uma colheita enorme para o final deste mundo. E está chegando, Jesus vai voltar logo. E essa colheita grande está chegando. E é nosso trabalho como jovens, como velhos, como qualquer pessoa, alcançar, quanto mais podemos alcançar. E isso não importa de roupa ou de atitude. Estamos ensinando a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui, para treinar pessoas, para entender, não só para entender a palavra, mas para viver, para praticar. Praticar. Desculpe para o meu português, mas... Não, eu vou te falar, está melhor do que o meu. Amém. Desculpe, né? A gente tem um vídeo aqui no ponto para conhecer um pouco mais sobre o ministério do Parada do Onda Dura. Onda Dura. E o que é, e você vai conhecer através desse vídeo produzido por eles. Veja só. Igreja, para nós, é tudo aquilo que transcende, atravessa costumes e modismos. Igreja não tem tamanho, não tem idade, mas nós preferimos livre, jovem e lotada. Acreditamos que viver a igreja é a coisa mais fascinante que alguém poderia experimentar. E nela, você encontra tudo o que sempre procurou no lugar errado. Por isso implantamos. Por isso fazemos vigílias, encaramos GDs, não faltamos a um discipulado. E se preciso, se preciso, viramos à noite, trocando ideia e recebendo vida em um GP. GP. Grupo pequeno ou gente pirada em Cristo. Dá na mesma. Alguns perguntam se somos mesmo evangélicos. Outros insistem em nos chamar de crentes. E nós lá, preocupados, única e exclusivamente em agradar o coração de Deus. Somos uma igreja para os fracos. Gente que se perdeu na caminhada. E gente que nem fazia ideia que existia um caminho. Não estamos cheios porque a nossa porta é larga. Estamos cheios porque a nossa porta está aberta. Porque decidimos dar as mãos ao invés de dar nos dedos. A dar um abraço quando alguém nos pede a mão. E a fazer o bem sem olhar a quem. Porque acreditamos que se o amor não mudar uma pessoa, o que mais mudará? Entendemos que se a graça não é suficiente, o que mais pode ser? A nossa pretensão nunca foi ser melhor do que ninguém. O nosso padrão é a igreja primitiva. E não uma igreja que priva, que aponta e julga. Se reuniam todos os dias no tempo, partiam o pão nas casas, tinham tudo em comum. Tudo em comum. A nossa diferença é ser comum, sem apresentações místicas. Igreja, para quem não entende nada de igreja, mas precisa de Deus, como todo mundo. Igreja, para nós, é sinônimo de radicalidade. Porque a gente sabe que para seguir a Jesus, é preciso deixar de seguir outras coisas. Abrir mão de ideias, conselhos, ideologias, que podem até ser boas, sim, mas simplesmente não servem mais. Talvez você nos confunda com uma balada. Talvez pense que é só festa. Mas isso só prova que não nos conhece, que ainda não entendeu. E que já tem bons motivos para nos fazer uma visita. Das duas, uma. Ou você vai embora falando mal, ou fica para sempre. A maioria escolhe a segunda opção. Onda dura. Tão igreja, mas tão igreja, que nem parece uma. Sensacional essa frase final. É demais, demais. Fala para mim, Eloy. Isso que a gente viu no vídeo, de pessoas, isso é um movimento, é um local físico, setorizado no Rio de Janeiro. Você representa o Rio de Janeiro, mas onde começou a onda dura? Bom, esse vídeo, ele representa a essência da onda, né? Ele representa quem a onda é no dia a dia. Esse vídeo, é claro, tem imagens de toda a trajetória da onda até aqui. Ela nasceu em Joinville, Santa Catarina. Ela vai completar 10 anos agora, em fevereiro. E eu sou o material genético da onda que veio para o Rio ser implantado aqui, trazer essa cultura para cá. E uma frase que me chama a atenção nesse vídeo é que a onda é uma igreja para quem não entende nada de igreja. Porque eu não entendia nada de igreja quando cheguei na onda e hoje eu sou um pastor, cinco anos depois, né? Então, foi um ambiente muito fértil para mim. Cresci, pude amadurecer, encontrei a Cristo ali, tive a vida transformada ali. E eu sou o material genético implantado aqui no Rio que veio trazer isso, né? Para cá, para o Rio. Nós somos uma implantação da onda aqui no Rio. Uau! É bonito ver essas frases e tudo mais. Eu quero também mostrar um pouco sobre o trabalho que o pastor Joshua e o Renan estão desempenhando também no Brasil com a Igreja Unar. E tem um vídeo que está no ponto que eu quero mostrar para você. Veja só. E tem um vídeo que está no Rio. E tem um vídeo que está no Rio. O que fez dois jovens pregadores saírem da Califórnia dos Estados Unidos para vir para o Rio de Janeiro? Pode falar, vamos falar em inglês real quick? Tá, vou traduzir para ele. Quando nós mudamos aqui, nós estávamos apenas confiando no Senhor, andando pela fé. E quando nós mudamos aqui, nós não conhecemos ninguém, e Deus nos falou para ir, então fomos. E até esse dia, Deus fez um grande milagre em nossa vida, nossas crianças nasceram aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui, nós não falamos em português, não uma palavra. Sou oi, ou oi, é oi. Guaraná, Coca-Cola. Sou de picanha, acho que o Flamengo. Não sei se Coca-Cola é uma palavra em português. Dá para entender, né? Mas foi um processo, realmente, uma coisa de Deus, realmente. Foi um chamado sobrenatural de Deus para vir para cá. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito bonita, em todos vocês, na visão, enfim, que eu tenho visto, talvez hoje, a gente conversou um pouco sobre a minha história, mas eu sou hoje, também sou pastor auxiliar em uma igreja, até muito grande no Brasil, que é a Assembleia de Deus, enfim, por todo mundo. Mas me reporta, acho muito bonito essa colocação. A gente está falando, desculpa a pergunta, eu acho que qual é a sua idade? É, 28. 28, jovem. Me reporta até início de movimentos que Deus fez. Eu acho que existe um, não sei se unificado, mas um movimento generalizado por todo mundo, de novas coisas. A Assembleia de Deus começou no Brasil através de um jovem com 20, eu minto, não tinha nem, talvez uns 21 ou 22 anos, dois jovens suecos que vieram não falavam nada de português, nada. Foram em Belém do Pará e fundaram, assim, algo que cresceu, trouxeram um movimento pentecostal para o Brasil e acho algo muito lindo. Eu tenho grandes expectativas, eu acho que vocês devem ter também de Deus, nesse trabalho que Deus está criando através de jovens da nossa idade. Claro que, eu não vou falar, ai, somos contra todos os padrões, eu acho que tudo que Deus já tem feito é tão bonito, que a gente está aqui não para mudar tudo, mas para adicionar aquilo que Deus está fazendo. Mas eu acho que chegou o momento da nossa geração levantar mesmo, a gente tem voz, a gente tem postura, tem palavra e tem conteúdo, e somos cheios de unção, e eu vejo unção de Deus na vida de vocês. Eu vou para o Rápido Bloco aqui, senão eu vou começar a falar em línguas e orar, então, não gostou se está a presença de Deus nesse programa, gente. Eu vou para o Rápido Bloco, daqui a pouco eu volto falando um pouco mais ainda sobre a igreja, para você que quer conhecer um pouco mais, onde fica, como você pode entrar em contato, acompanhar também o dia a dia, tanto da Igreja United quanto da Igreja Onda Dura, tá bom? Vamos para o Rápido Break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta, o nosso tempo é muito curto, porque o programa de fato é muito rápido, deixa eu ir rápido aqui com ela, quem quer conhecer um pouco mais sobre Onda Dura, que eu achei sensacional, tão igreja, mas tão igreja que nem parece uma. O pessoal está curioso, é no Brasil inteiro, tem site, como é que eles podem acompanhar? Bom, a Onda Dura tem o site, ondadura.com.br, e existem implantações pelo Brasil, no site você encontra lá as cidades que a Onda atende, né? Aqui no Rio a gente se reúne na Vila da Penha, no espaço do Parada 021, então assim, quem quiser conhecer a Onda, tem algumas fotos ali passando, esse é o nosso soma que acontece quinzenal na Onda, e lá no site tem todas as informações em relação às implantações da Onda, inclusive aqui do Rio. Repete o site para mim de novo. www.ondadura.com, e é isso aí, .com.br e .com, tanto faz. Vai nos dois que vai para o mesmo endereço aqui, tá bom? Ondadura.com ou ondadura.com.br, enquanto também o Eloy está falando, nós colocamos lá para você conhecer um pouco mais sobre esse movimento que está se espalhando por todo o Brasil, de uma maneira muito orgânica, muito natural e bonita, e eu quero te dar parabéns, sensacional o trabalho. Josh e Hannah, quem quer conhecer um pouco também, vocês vieram três anos, estão implantando um pouco mais sobre a Igreja United, como é que faz? Nós temos dois igrejas atualmente, uma na Tijuca e outra em Campo Grande. Tijuca a gente se reúne às quintas, às 20 horas, e domingo, 16, 18 e 20 horas. E em Campo Grande, sábados, às 19 horas. Mas tudo isso está no site www.igrejaunited.com. Tá aí na sua tela, www.igrejaunited.com.br. Se você quer conhecer, se você está no Rio de Janeiro, até o momento, temos duas unidades no Rio de Janeiro para você conhecer um pouco mais. E vai ser muito interessante, eles vão ter agora em outubro também uma conferência. É uma conferência anual, essa conferência, todos os anos acontecem. Sim, nossa primeira conferência. E se você quer conhecer talvez eles, seja um bom momento de você chamar um amigo e também conhecê-los durante a conferência, que a gente vai ver o vídeo agora. Veja só. Caos, a darkened void, a voz calling in the empty space. Let there be light. Light empowering the universe, and feeling the very earth forever enriched with his glory and splendor. And with the power of his creation, mountains speak of his marvelous name, and valleys profess his splendid love, and his people resound their empowering praise. Hail to the king of glory. Light, light, and power. Hail to the one who continues to fill all things as he did in the beginning of time, filling his church with the purpose of heaven, to reach, build, and empower. 29 e 30 de outubro vai ser na unidade da Tijuca? Não, vai ser no Centro de Convenções Sul-América. A gente vai ser reunido na Sul-América. E eu vi que tem vários preletores, participantes, vai ser muito interessante. Se eu tiver, eu vou querer também, gostei do pessoal que foi anunciado ali para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Só, e a gente tem rapidinho, o Onda Dura, qual, talvez, as maiores dificuldades que vocês hoje enfrentam em termos de, eu acho que aquilo que você falou, a gente gosta de ver a igreja lotada, a gente vê uma garotada. De fato, é uma igreja muito voltada para uma geração mais jovem. Geração Y, geração mais jovem, exatamente. Aquela geração que o pai fala, não entendo a minha filha, mas a igreja Onda Dura entende eles, tá? Exatamente. Exatamente isso, né? Aquela pessoa que você não entende, quem eles entendem e querem lá dentro, é mais ou menos esse o perfil. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um novo momento como o mundo, certo? O mundo avançou, o mundo evoluiu, o mundo tem novas caras, o mundo cresceu na tecnologia, ele avançou. E muitas vezes a igreja não acompanhou esse avanço, sabe? Eu acho que a United, a Onda, são igrejas que tiram as barreiras da frente do jovem para ele poder conhecer a Cristo. E a linguagem, eu acho que vem adaptada. Eu até brinquei uma vez, eu falei, eu vi um cara na internet, um vídeo, um palestrante falando que o mundo mudou tão rápido que tudo mudou junto com ele, até a língua portuguesa. Ele falou, quer ver, por exemplo, antes no Brasil, antigamente, há 50 anos atrás, uma pessoa falava contra voz mercê, depois diminuiu para você, que é uma diminuição de onde. Aí, chegou a internet, virou VC. VC, VC. Você falou assim, hoje a galera, a juventude está falando de um contra assim, ó. Vê, não é? Mas assim, por quê? Porque é tão rápido, de fato, a linguagem, a nossa percepção, a nossa captação, que Deus tem que levantar pessoas que tenham essa pegada. Olha, chega lá, pô, 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 pô. E eu vi um pouco pelos teasers que a gente viu aqui, que quando acaba o culto, o cara da cimada, ele fica assim. O que aconteceu? Gente, parece que ele pegou um na cara, assim, bateu de frente. E isso comunica muito com a nossa geração. A gente gosta de ser impactado mesmo, que quando acaba, já terminou, acabou, eu acho que Deus está levantando gente para ser rápido, ser eficaz na mensagem, na palavra dele. Gente, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Olha, que Deus abençoe grandemente. Em outras oportunidades, com mais tempo, a gente vai receber vocês até de volta. Legal, com certeza. Legal. Para debates, em outros programas aqui, que aqui é muito rápido mesmo, eu gostaria de ter mais tempo com vocês, tá bom? Prazer. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Amém, amém. Talvez antes da conferência a gente consiga trazer muitos convidados aqui também. Sim, sim, sim. E bater um papo e falar um pouco mais sobre a conferência. Seria ótimo. A mesma coisa com a madura, tá bom? Legal. Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.